O desperdício de lanche. Eu admito que quando, logo no começo da distribuição de lanche, eu entrava na fila duas vezes, pegava e acabava não usando. E acabava fazendo isso, um desperdício. Objetivo. Auxiliar os funcionários na distribuição, evitar desperdícios, ajudar na organização, facilitar para os alunos a retirada dos lanches. Bom, essa máquina, a ideia dela era tirar a fila e facilitar para cada aluno retirar seu lanche de forma rápida, para quem não perdesse a aula, pois a fila fazia ele ficar muito tempo e perder a aula e evitar desperdícios. Agora eu vou falar do cronograma. Bom, a escolha do tema, feita dia 8 de agosto, foi a escolha definitiva, que seria esse projeto mesmo. As pesquisas ocorreram entre o dia 8, dia 15 de agosto. Montagem. Montagem. Depos do dia 15 ao dia 14 de novembro. Testes iniciais. Do dia 19 ao dia 24 de outubro. E elaboração do relatório do dia 3 de outubro a 14 de novembro. Testes finais. Do dia 14 ao 28. E a entrega do trabalho. Do dia 21 ao 28. Depois, com essas datas, aqui no final da entrega do trabalho, que houve um probleminha. Aí foi resolvido dia 28. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega certo. Aqui nós vemos os materiais e os orçamentos, os gastos que nós tivemos durante esse projeto. A maioria dos equipamentos e materiais nós recebemos de doação, outros a gente tinha em casa. A gente fez uma lista e viu que a gente conseguia, tirando de doação, ou ganho de algum lugar. Bom, a gente praticamente gastou madeira e perfil que é um quadrado de alumínio. Isso aí foi cedido pelo pai do João. E essa foi toda a estrutura feita na máquina. O resto foi fonte, o display. Acho que o equipamento mais caro que tem são os motores. Foram três motores e os mais difíceis de encontrar também. Porque essas peças são importadas e o pessoal só quer vender quando vende a manutenção junto. E não é todo mundo que queria ceder isso aí, nem emprestar. Muito menos passar informação de onde a gente conseguiria. Então a gente teve um maior tempo gasto nisso aí. A gente pensou até em pedir por importação no AliExpress e outros sites. Mas devido ao tempo de espera aí, a gente ficou com medo de alfândega também frear isso aí. E a gente ficar sem os motores para concluir o projeto. Aí está o final. Foram usadas tintas, contact, tudo para a confecção da máquina. Fita de LED para iluminação, os valores estão todos aí. O nosso assortamento foi relativamente baixo. Foi R$ 535. Eu acho que não é um preço muito alto pelo projeto que a gente fez. Porque a gente conseguiu arrecadar muita coisa. Bom, aqui tem algumas fotos do início e do final da montagem. Nos próximos slides vocês vão ver mais fotos da armação da máquina e tudo. Bom, aqui foi a armação, a estrutura de alumínio. Nós começamos pela estrutura, montando a estrutura. A gente montava ela, desmontava. Alguma gente não tem um conhecimento de mecânica. A gente saiu perguntando para mecânicos, serralheiros, desenhando, fazendo rascunho. Enfim, até a gente chegar em uma estrutura que a gente achou que ficaria bacana. Colocar os equipamentos e desse um visual legal. Aqui já está com as paredes e a porta do fundo. Com o plug da fonte. Já está praticamente montada. Aqui é a parte dos botões, com o display. Aqui é a máquina montada, com o dispenser, com alguns stacks. Com a iluminação já pronta, faltando só os acabamentos. E aí a gente estava fazendo a programação. Aqui são as medidas da caixa da máquina. Tem o display, né, na lateral, que é feito em madeira. Tem as medidas aí que a gente fez em pente, porque a gente não sabia fazer muito bem em CAD. E a gente também não tinha muito tempo para fazer isso aí. Aí a gente fez mais ou menos as medidas. Tirou, montou. Desmontamos a máquina. Montamos de novo. Até achar uma medida que se ajustasse tudo. Os displays, a gente fez em acrílico, porque a gente teve muito trabalho com acrílico, que a gente não sabia manusear. Então, para furar, para cortar, se você cortar muito rápido, ele queima o acrílico. Se você furar, ele quebra. Ele prende a broca lá dentro, ele quebra. E a gente aprendeu tudo isso sozinho. Essa parte a gente aprendeu sozinho. Bom, a parte de eletrônico, eu vou passar para o seu Edson, que ele é o rapaz responsável por essa parte. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Nós procuramos utilizar de componentes o mais sofisticado possível, o mais avançado possível. Por exemplo, o que nós utilizamos nessa máquina? Fonte chaveada, que é uma fonte leve. É uma fonte leve eficiente, que a eficiência chega a quase 90%. É uma fonte que usa em todos os equipamentos hoje em dia, de eletrônica, porque ela é bem robusta e confiável. Essa fonte é o que é responsável em alimentar a máquina inteira, a fonte inteira, esses 24 volts, né? Sendo derivado pelos reguladores de tensão. Os 24 volts alimentam os motores e os conjuntos laterais de LED, porque a gente colocou nas molas, em cada conjunto de mecanismos, motores, nós colocamos um tipo de iluminação, para dar um tipo de efeito bonito na máquina, né? E também são alimentados com 24 volts. Quando a gente aciona, quando o mecanismo é acionado, ele acende a carreira direto, em paralelo com o motor, esses conjuntos estão alimentados por 24 volts. Derivando desses 24 volts, nós utilizamos um banco de reguladores de tensão para poder reduzir esses 24 volts para poder alimentar a placa do microprocessador, que é o microcontrolador Arduino, né? A placa do Arduino mega. Então, nós colocamos três reguladores de tensão, um de nove, e, na verdade, tem dois de doze. Aí, nós deixamos um sobressalente, se quiser uma futura extensão, né, na máquina. Então, tem um regulador já, dentro da máquina, pronto para ser utilizado. A nossa máquina, ela tem um, possui também, para iluminar o painel dela, nós conseguimos uma barra de LED branco, né? Essa barra de LED está sendo alimentada por alguns reguladores de doze volts, né? Proveniente lá daquela fonte secundária, né, auxiliar. Isso é para a iluminação. A nossa máquina também possui, além de todos esses dois componentes, temos um display de 16 linhas e duas colunas, né? É 16 linhas, não, 16 colunas e duas linhas. Para poder exibir as informações necessárias para a máquina. Possui um módulo RFID, que é um módulo de RF, onde o aluno, ele possui um código no cartão, né? Esse cartão branco aqui, não sei se o senhor dá para ver, esse cartão branco. E, ali, possui um receptor, né? Esse cartão, ele tem uma senha, um código, né? Ele já vem com um código. E, quando você se aproxima dessa placa, que é um, pode-se dizer, um módulo inteiro, né? Ele envia umas informações, se o cartão for válido. Esses cartões podem ser validados na programação, né? Quando você vai fazer a programação, você vai inserindo cada cartão, para cada aluno. Esse cartão pode ser personalizado, pode ter a foto do aluno, né? Então, quem tem esse cartão, pode sacar o bolinho, o produto que está na máquina, né? Nós deixamos dentro da máquina também um módulo relógio. Esse módulo relógio, isso é para a futura expansão. Se, caso, você quiser fazer uma programação de horário, né? Na máquina, por exemplo, vamos supor que você queira que ela entre em funcionamento a partir das 9 horas da manhã e vá até 9h15. Fora desse horário, ninguém vai mais conseguir sacar nada dentro da máquina. Esses botões aqui, eram os botões com sininho e chaves normalmente abertos, seria umas botoeiras de seleção. E na hora que você passa o cartão RFID na máquina e identifica que o cartão foi validado, é um cartão verdadeiro, o que que acontece? Você vai selecionar o produto. Então, nós utilizamos quatro botoneiras, três para os produtos e um para a confirmação, né? Você seleciona, às vezes você não quer pegar tudo. Eu não vou querer bolacha, mas eu vou querer um bolinho, entendeu? Aí você seleciona o correspondente ao bolinho, aperta e ele vai liberar só o bolinho. Na nossa máquina, utilizamos esses mecanismos aqui com molas. É um conjunto motor, um motoredutor com molas, né? E é ele que já tem uma velocidade controlada, ele existe nele uma microsuite, aqui, né? De filho e pulso. Ele dá um pulso, tipo assim, você excita ele com uma tensão, ele dá um giro de 360 graus até ele parar na posição inicial. Ele é alimentado pela tela funda chaveada de 24 volts, né? E na lateral dele nós colocamos aqueles LEDs de iluminação em paralelo, porque na hora que você aciona, para dar um efeito, ele vai e acende junto, né? Para ficar bonito, então colocamos os LEDs aqui. Utilizamos de um microcontrolador, o ArtMega, né? Na verdade é um conjunto, é o Arduino MEP. É uma prata, né? Ela tem várias saídas, ela tem entradas utilizadas de I.O., de RFD, nós ligamos o que se vem nela. Ela controla os motores, os botões e esse módulo de relógio é opcional no caso de expansão da máquina. Então, nós utilizamos o total dos 8 entradas. Aqui está o esquema eletrônico da máquina, já com todas as ligações, o Arduino Mega, o display que vai informar as mensagens, né? Aqui nós utilizamos o RFD, o módulo RFD. E aqui estão os botões de seleção dos produtos. Tudo ligado no Arduino. Pode observar, aqui temos as saídas no Arduino, que vai polarizar os transistores. Utilizamos os relés para poder alimentar os motores. Então, dependendo da seleção que você quiser aqui, ele vai selecionar ou os três, ou somente um ou dois motores. Alimentado por 24 volts, temos os motores passando pelos relés. Ele recebe um nível lógico, um certo e determinado delay, um atraso, um pulso, né? No transistor, fazendo com que o motor tenha um giro. Esse delay é necessário porque lá existe uma microsuite. E existe um câmbio, não sei se o pessoal sabe o que é um câmbio. Câmbio é um corte na engrenagem. E essa microsuite, ela fica nesse câmbio, encostada nesse câmbio. Então, o que acontece? Você tem que dar um atraso para ela sair desse câmbio, tornar a chave normalmente fechada, até dar um giro de 360 graus. Essa chave fica em sério no motor. Isso aqui não dá um tipo de uma excitação, né? Então, o arco-íno está encarregado nisso. Ele manda um pulso para dar esse atraso. Saiu dessa posição, ele está dando um giro completo até ele chegar na posição inicial. E aqui está a fonte, ó. Eu coloquei aqui os três reguladores. Tem os três reguladores de tensão. Tem um aqui que está sob essa lente, que é aquele caso ali precisar fazer uma expansão, né? E vou passar agora, então, a outra parte de programação para o João. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, como o tio Edson disse, a gente usou o Arduino para fazer a programação da nossa máquina e alguns módulos, como o Display e o RFID. Bom, por que a gente usou o RFID num código do aluno ter uma senha qualquer? Porque no começo do ano, diziam que ia ter uma interligação com uma catraca eletrônica na escola para o aluno pegar a carteirinha dele e entrar na escola, ele bate o cartão e entra. A gente sabe qual o aluno está dentro da escola. E, no caso, a gente usaria essa mesma carteirinha para o aluno ter acesso à nossa máquina e poder tirar o mantinho dele. Bom, aqui, o nosso programa é o seguinte. A gente inicia o programa, vai mostrar uma mensagem para o usuário, que é aproximar seu cartão leitor e vai fazer uma verificação na RFID. Se houver algum cartão presente, ou se não houver algum cartão presente, ele vai voltar para o início do programa, vai inserir a mensagem no display de novo, vai verificar. E se houver algum cartão presente, ele vai ver se o cartão é válido. Caso o cartão tenha sido registrado no programa da máquina, ele vai mostrar a mensagem caloteiro e vai voltar para o início. E vai repetir todo o processo, até ele vai verificar, repetir, vai ver se tem algum cartão presente, se tiver, ele vai ver se o cartão é válido. Caso seja, ele vai ver se o usuário já pegou, que, no caso, eu queria uma avaliação com o contador, conte, que se ela for igual a zero, eu posso continuar o programa. Se o aluno já tenha pegado o leitinho, ela vai somar mais um e vai mostrar a mensagem para ele, volte amanhã, porque ele já pegou o leitinho dele. E aí, saindo desse código tudo de novo, a gente vai chegar de novo aqui no contador, igual a zero. Caso seja igual a zero, eu vou contar mais um no contador. Vou mostrar a mensagem no display que é pressionar os botões. Vou verificar os botões apertados, caso o usuário tenha escolhido barrinha, bolinho, bolacha, ele vai pegar o todo. Se não, ele vai pegar só o que ele escolheu na máquina. Vai mostrar uma mensagem muito obrigada e vai iniciar de novo o programa. Bom, a gente não vai falar que a nossa máquina é completa, porque se a gente podia fazer um projeto muito legal na escola, que é colocado em rede e ter várias máquinas na escola. Então, o aluno pode pegar em qualquer lugar o lanchinho dele, que vai contar mais um no contador e ele não vai conseguir pegar em outra máquina. E a gente também poderia colocar um no RTC, caso o aluno estude de manhã e à noite, ele não fique preso a ter duas carteirinhas escolares. Ele possa ter uma. Eu zerei em tal horário o contador, para que ele possa pegar o bolinho no outro período. Bom, a gente acha que o projeto foi legal de ser feito e atendeu, pelo menos pelo protótipo, atendeu o que a gente esperava. Ainda não é o projeto definitivo, porque se ele teria que ser bem maior e a máquina é um pouco pequena, não daria para fazer mais atenção para a escola inteira. Bom, a gente conclui que o projeto não está completo, ele precisa sim ser melhorado, mas se o aluno consegue pegar os lanchinhos nos três períodos, está tudo certo, porque ele vai conseguir ter acesso aos lanchinhos, não pegar muita fila, ele vai conseguir fazer o que ele ia fazer. Ele vai pegar o lanchinho rápido, não apesar de perder a aula, ficar fora na fila muito tempo. Seria um bom jeito de subir o lanchinho para a escola. Aqui a gente vai passar um vídeo rápido de como a máquina funciona, para recarregar ela, como é rápido para ser recarregada e como é fácil. Obrigado. 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 Bom, esse foi um pequeno demonstrativo da máquina e nós queríamos agradecer aos professores que nos deram o seu tempo para nos ensinar. As nossas famílias, a gente pede desculpa por estar ausente. E as nossas mulheres, esposas e filhos, para quem tem filhos. E a gente, como o outro grupo falou, a gente aqui ganhou mais do que amigos. Ganhamos uma família, porque a gente passou muito tempo junto. Praticamente todos os finais de semana, indo um na casa do outro, fazendo reuniões, aprontando equipamentos, estudando, e um ajudando o outro. Eu acho que essa turma aqui foi uma das que, eu posso dizer que foi mais prejudicada. Porque nós tivemos greve, tivemos um vazamento na escola alterada, todo mundo sabe das histórias. E nós estamos aqui até o final. E todos terminaram seus projetos. E eu acho que todos vão passar e ir para um nível melhor. E é isso. Come on. Venham para cá. Fico muito contente e feliz que mais um grupo concluiu. Chegou até o final. Não foi fácil para ninguém. Nem para nós também. Quero dar os parabéns para cada um. Um aperto de mão e um abraço, mas não agora. Mas eu só queria complementar um destaque aqui na pessoa do Sr. Edson. Pela sua, pelo seu vigor, pela sua luta, seu empenho, comprometimento. Até, olha, até de sábado eu estive aqui trabalhando, veio também o Edson, não desprezando os outros, mas mostrando a virtude, comprometimento. E dizendo ainda mais, isso é exemplo até para nós. A idade, né? Tem alunos que não chegam nem nisso. Já quer sair fora. Olha, não quero saber. Mas aqui está um exemplo aqui vivo. Olha só. Merece umas palmas, não merece? Para mim realmente é um exemplo, tá, esse homem, viu? Eu fico feliz de ter sido um professor para um mestre, né, também. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a vida de cada um. Seus familiares também, que se deram também por vocês, né? E que não parem por aí. Continuem, tá? Futuro garantido, vocês podem ter certeza. Todos que estão aqui na ITEC, concluem, eles sabem o valor que isso tem. E não parem por aí, tá bom? Sucesso, gente. Sucesso mesmo, tá? Parabéns para vocês. Muito boa noite. Parabéns ao grupo. Gostaria de parabenizar a ideia brilhante que vocês tiveram com o PCC. Eu achei um tema muito bacana para a gente, para a escola. Achei muito interessante. Gostei bastante das fotos que vocês colocaram com o desenvolvimento do vídeo, mostrando o funcionamento do PCC de vocês. Vocês estão de parabéns, realmente. Eu tenho só dois comentários a colocar. O primeiro é uma dúvida, que eu fiquei com relação ao motor, corrente contínua que vocês utilizaram de 24 volts. Se foi um motorzinho brushless, um motor de passo ou um servozinho, o que vocês utilizaram? Corrente contínua mesmo. CC? 24. CC com caixa de redução. Com caixa de redução, tá. A gente faz o tomando de verdade, até o nome do suíte. Sim. Quem faz o comando desse motor é uma micro-suíte. Atrás do mecanismo existe um câmbio e existe uma micro-suíte igual chave de micro-ondas. Não sei se você conhece a chave de micro-ondas. Entendeu? Ela fica encostada nesse câmbio. Então, o que acontece? O motor está parado e chega com essa chave e a chave está em posição normalmente aberta. Certo? Para você fazer com que ela entre normalmente fechada, você precisa dar uma excitação para o motor inicial. Então, o que acontece? O arcoíno manda um pulso para o motor. Conta 50 anos a chave. Como ela está em série com o motor, o motor vai dar um giro. Tirando esse pulso, ela só vai terminar o giro em 350 graus depois que voltar à posição inicial. Porque ela dá o pulso inicial, ela sai do câmbio, põe a chave para a MF, o motor dá um giro. Enquanto ele vem em MF e não cai no câmbio de novo, ela não vai desviar o motor. Entendeu? É como se fosse uma excitação. Você dá uma excitação, ela saiu, pá, pum, parou. É o arcoíno que faz isso e vai isso com o conjunto com a chave. Ah, ótimo. Só uma colocação no slide que vocês apresentaram, referente aos valores de investimento do empresa de vocês. No valor total, vocês acabaram invertendo o valor de reais para o final do valor. sigla de reais, sempre na frente. A única alteraçãozinha a ser feita na apresentação de vocês. Próximo slide. Foi só invertido, só desinverter para entregar a promoção. Mas, parabéns ao grupo, parabéns ao trabalho. Eu adorei o projeto de novo. Muito bom. Parabéns pelo trabalho aí, muito bem feito, bem interessante. Mas eu queria saber, tem uma pergunta para fazer. Eu queria saber, quando eu excitar o botãozinho lá na apresentação agora, que lanche que vai sair para mim? Continua. Não, não, não vai ser muito bom. Legal. Bom, bacana. Parabéns novamente para vocês aí. Vamos ver o projeto funcionando lá. Parabéns ao grupo. Trabalho muito bem feito. A apresentação vocês falaram muito bem. Todos os integrantes estavam bem aprofundados aí do conhecimento necessário para a apresentação. Projeto muito bem elaborado. Tenho a destacar aí de positivo na apresentação de vocês. Foi algo que nenhum grupo fez, pelo menos até agora. Foi colocar um vídeo demonstrativo na apresentação. Porque vai haver apresentação prática, mas como tem muita gente, fica aglomerado, fica difícil de ver. E vocês souberam colocar na apresentação de forma que todos já sabem como funciona o projeto, já viram, né? E isso foi muito positivo aí na apresentação. Todas as falas também foram... vocês souberam se expressar de forma correta. Porém, eu tenho que ter uma visão crítica. Sempre existem os poréns, né? Eu vou pedir para que vocês, por favor, coloquem lá... Vai passando para frente lá, por favor, João. Até chegar no slide da apresentação. Eu vou pedir que vocês... Isso, pode avançar. Avança. Pode avançar. Sim. Avança. O título é a apresentação. Bom, pode deixar de conclusão, por favor. Aí, agradecimentos. Isso, vai ser. Bom, pode ser esse. Vou pedir que vocês, antes de entregarem os slides lá para a professora Bruna, façam uma revisão de todos os slides no que diz respeito à concordância verbal, concordância nominal, concordância nominal, porque tem bastante erros de português nesse slide e em outros slides, né? Por exemplo, a última frase. A todos os familiares e amigos que nos apoiaram desde o início, não que nos apoiou. Então, façam uma revisão. Existem alguns outros detalhes de português no decorrer da apresentação. Então, é muito importante. O professor Amoseli, o professor Ulisses, que eram os orientadores, eles reforçaram que tem que ser feita a revisão gramatical, a revisão para um professor de português ou qualquer outro professor, para que não aconteça esses problemas. Então, façam uma revisão. Vocês têm tempo ainda, um tempinho até entregar para a professora Bruna. dar uma passada por todos os slides, revejam a questão de concordância, para que fique um trabalho realmente digno, sem manchas. Porque a parte gramatical é extremamente importante. O nosso idioma, a nossa língua, a gente tem que saber, ainda mais no meio acadêmico, saber se expressar de forma correta, utilizando as concordâncias de forma correta. É só essa observação que eu faço. Então, dei uma procurada lá, uma revisada geral aí nos slides, mas de resto, o projeto está excelente. Vocês estão de parabéns. Faço aí a mesma observação que o professor Otto fez. A cada componente do grupo, ao Edson em especial, ao João, que ficava lá jogando no celular na aula, mas arrebentava em todos os exercícios. Bom, muito bom. Vocês estão de parabéns a todos os componentes do grupo. Como eu falei para os outros grupos também, acredito que vocês têm um futuro brilhante. Então, persistam aí, continuem na carreira e sempre para frente. Parabéns ao grupo. Agora nós vamos para a última apresentação teórica, antes das apresentações efetivamente práticas, né? Então, nós vamos ao grupo que vai apresentar o projeto de automação residencial. O grupo já pode se posicionar. Então, nós vamos ao grupo que vai apresentar o projeto de automação residencial.